Para Brasília agora, para o Senado Federal, vamos acompanhar a leitura do relatório do projeto de lei que prevê um teto para o ICMS para produtos e serviços como combustíveis e energia elétrica. Quem lê é o relator, senador Fernando Bezerra. Vamos acompanhar. Nº 87, de 13 de setembro de 1996, para considerar bens e serviços essenciais, os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e aos transportes coletivos. E as leis complementares, nº 192, de 11 de março de 2022, e a lei complementar 159, de 19 de maio de 2017. Foi aprovado na Câmara dos Deputados em 25 de maio próximo passado, sob a forma de substitutivo, com 11 artigos. Nos seus artigos 1º e 2º, propõem alterações no Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, e na lei complementar nº 87, que é a chamada Lei Candi. Com o fito de estabelecer que, para fins da incidência de impostos sobre a produção, a comercialização, a prestação de serviços ou a importação, os combustíveis, a energia elétrica, As comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, não podendo ser tratados como supérfluos. Sendo essenciais, o ente federativo competente não poderia estabelecer alíquotas superior à média praticada no seu território, Ainda que possa reduzi-las, como forma de beneficiar os consumidores em geral. Além disso, o projeto veda o aumento de alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, Intermunicipal e de comunicação ICMS, incidentes sobre os produtos em percentual superior ao vigente na data de publicação da nova lei em que se transformar o projeto. Especificamente em relação aos combustíveis, no parágrafo 2º do artigo 32A, acrescentado à lei Candi pelo seu artigo 2º, O PLP determina que a alíquota do ICMS definida nos moldes que estabelece servirá de limite máximo para a fixação da alíquota específica A de REM, De que trata o artigo 3º, inciso 5º, a linha B, da recém-aprovada Lei Complementar 192, de 2022. Na segunda parte do projeto, do artigo 3º ao artigo 5º, a proposição trata de forma de compensação pela União aos Estados por perdas de arrecadação decorrentes da entrada em vigor da nova lei. Ela seria feita, basicamente, pela dedução das parcelas referentes às dívidas com a União de Estados ou do Distrito Federal. Estados que não tenham dívidas com a União não poderiam se ressacir. Para os que as têm, a compensação estaria limitada às perdas até 31 de dezembro de 2022, que excedessem a 5% da arrecadação do ICMS em relação a 2021. O artigo 4º do PLP pretende resguardar os municípios, a fim de que os percentuais a que têm direito lhe sejam integralmente repassados em relação às deduções efetivamente obtidas pelos Estados, com o ressarcimento da União. Caso as alíquotas voltem aos patamares anteriores à entrada em vigor da nova lei, cessam automaticamente as deduções por perda de arrecadação. Assim diz o artigo 5º do PLP. Na sequência, os artigos 6º e 7º do PLP trazem disposições para que os agentes públicos, na implementação das medidas previstas na nova lei complementar, sejam eximidos da obrigatoriedade de cumprimento das exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. No artigo 8º do PLP, modifica-se o artigo 7º da Lei Complementar nº 192, de 2022, para que até 31 de dezembro de 2022, a sistemática de fixação da base de cálculo da substituição tributária em relação às operações com óleo diesel seja feita em relação à média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos últimos 60 meses anteriores à Lei Complementar nº 192, de 2022. Com isso, ela passa a ser a única aplicável até o final do ano, não mais sendo possível a aplicação da alíquota específica de REN de que trata o restante da referida Lei Complementar nº 192. Por fim, o PLP promove duas mudanças na Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, que dispõe sobre o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal. A primeira, para escapar da necessidade do cumprimento de suas exigências, o artigo 9 do PLP. A outra, para promover ajustes relativamente à supervisão do regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal, que doravante será feita por mais de um Conselho de Supervisão, todos vinculados ao Ministério da Economia. Sr. Presidente, conforme V. Exª anunciou, já foram apresentadas 12 emendas, mas ainda temos um prazo de apresentação de emendas até a próxima segunda-feira, às 12 horas. Por isso que eu não irei aqui fazer uma apreciação das emendas até aqui apresentadas. Me reservo para fazer o relatório das emendas pelo seu conjunto, pelo seu todo, pelo seu global, e assim farei na complementação de voto pelo parecer, que apresentarei na sessão que está definida para apreciação e votação na próxima segunda-feira. Passo à análise. O projeto, na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, decorre de importante iniciativa para corrigir o rumo do ICMS, regulando o princípio da essencialidade, mandamento constitucional obrigatoriamente aplicável ao imposto quando adotado a técnica da seletividade, nos termos do entendimento recentemente exarado pelo Superior Tribunal Federal, o nosso STF. Embora se possa questionar a oportunidade da mudança do regime vigente, é importante lembrar que o período atual requer sacrifícios por parte de todos os entes federativos em face da crise por que passa o país causada pela prolongada guerra na Ucrânia e também pelos desdobramentos da crise econômica provocada pela Covid. É certo que os efeitos da medida são significativos para os Estados e para o Distrito Federal, bem como para os mercados a que se referem. Merecem, pois, ser tratados com toda a cautela. Neste sentido, na preparação do presente relatório, e para que seu desfecho fosse o mais harmonioso possível, realizaram-se diversas reuniões, de forma que a redação final do projeto conciliasse os interesses em questão da melhor forma possível. Nesse sentido, tivemos a oportunidade de realizar alguns avanços em relação ao texto que recebemos para análise, dirimindo interesses conflitantes e ampliando o espaço de compreensão de todos os agentes envolvidos sempre no interesse da sociedade brasileira e da Federação. Sr. Presidente, tenho que fazer um registro. Primeiro, para agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco por ter me designado o relator dessa importantíssima matéria. E segundo, para dizer, da orientação permanente dele a favor do diálogo com os governadores e com os secretários de fazenda, com os prefeitos e com todas as instituições que representam os setores afetados por esse PLP. Foram diversas reuniões, encontros, e eu acredito que fizemos um esforço enorme, se não para construir um entendimento na matéria, mas para alargar a compreensão da iniciativa que está sendo tomada pela Câmara, pelo governo e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Dito isso, começamos a análise do projeto pelos seus aspectos formais. Quanto ao impacto orçamentário e financeiro das medidas propostas, observamos que a Confederação Nacional dos Municípios, CNM e o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, o nosso Concefaz, estimaram o impacto financeiro anual decorrente do projeto em R$ 61,76 bilhões para os municípios e R$ 82,60 bilhões, respectivamente. R$ 61,61 bilhões foi o CNM, o impacto para estados e municípios, e R$ 82,60 bilhões feito pelo Concefaz. Por sua vez, a Construtoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal, o nosso Conorfe, em nota técnica de impacto orçamentário e financeiro, estimou que o impacto anualizado será algo entre R$ 46 e R$ 53 bilhões. Então, a primeira constatação é que as projeções de perdas, elas estão muito diferenciadas, seja apresentada pela CNM, seja apresentada pelo Concefaz, ou seja, a que foi projetada e analisada pelos nossos técnicos, pela nossa consultoria, pelos institutos e os instrumentos que o Senado Federal dispõe para avaliar o impacto financeiro dessas medidas. Ocorre que, para 2022, considerando a aprovação e sanção do projeto até o final do mês de junho, o impacto corresponderá aproximadamente à metade do valor anualizado, uma vez que restará transcurrido o primeiro semestre do ano. Então, eu apresento aqui no meu relatório uma tabela para que a gente possa avaliar esses impactos orçamentários e financeiros. Então, para ter uma ideia, pela CNM, que estimou um impacto financeiro de R$ 61 bilhões, o impacto dos municípios seria de R$ 15,4 bilhões e nos estados de R$ 46,3 bilhões. O Concefaz, para os municípios, R$ 20,65 bilhões e para os estados, R$ 61,95 bilhões. Um total de R$ 82 bilhões. E o Senado, o nosso CONOF, o nosso Conselho, o nosso Comitê de Orçamento, analisou uma perda para os municípios de R$ 13,37 bilhões, ou seja, uma diferença de R$ 7 bilhões em relação à apontada pelo Concefaz. E, em relação aos estados, mesmo pegando a estimativa máxima feita pelo CONOF, de R$ 53,3 bilhões, tem uma diferença de R$ 30 bilhões o impacto para os estados naquela previsão estimada pelo Concefaz. Ou seja, se a gente dividir isso pela metade, que será o impacto efetivo que vai se verificar caso o PLP e as PECs vinculadas sejam aprovadas, o impacto pelo CNM no segundo semestre será de R$ 7,7 bilhões para os municípios e de R$ 23,16 para os estados, um impacto total de R$ 30,88. O Concefaz prevê uma perda para os municípios de R$ 10 bilhões e para os estados de R$ 31 bilhões, totalizando, portanto, R$ 41 bilhões. E o Senado Federal, através do nosso comitê, prevê uma perda de apenas R$ 6,69 bilhões para os municípios e de R$ 20 bilhões para os estados, uma perda total no segundo semestre de R$ 26,75 bilhões. Portanto, esses números são importantes para que se possa fazer uma análise isenta sobre os impactos financeiros e orçamentários da matéria que nós estamos avaliando e que estamos aqui debatendo e analisando. Por outro lado, senhoras e senhores senadores, é importante informar, e aí eu peço a atenção da Casa, que a arrecadação do ICMS em 2021 totalizou R$ 652,42 bilhões, segundo o Boletim de Arrecadação de Tributos Estaduais, publicado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, mantidas as regras atuais, considerando-se IPCA de 8,89 e crescimento do PIB de 1,2%, que será maior. As projeções já estão indicando o crescimento de PIB para esse ano já superior a 1,5%. Em 2022, conforme o relatório de Mercado Focus e estabilidade das outras variáveis econômicas, é possível estimar que a arrecadação do ICMS em 2022 alcançaria R$ 718,95 bilhões, com um crescimento de R$ 66,52 bilhões em relação a 2021. Portanto, eu chamo a atenção que o crescimento estimado da receita de ICMS é de R$ 66 bilhões, de reais para, comparado, R$ 22,21 bilhões. Mesmo quando considerada a estimativa da CONCEFAES, que é a maior das estimativas, de uma perda de R$ 41 bilhões, e quero chamar a atenção que a perda estimada pelo Senado Federal é de pouco mais de R$ 20 bilhões, e, portanto, tem uma diferença de estimativa de perda de quase 100%, essa perda será inferior ao crescimento da arrecadação do ICMS, que, como eu acabei de falar, é uma estimativa de crescimento de arrecadação de R$ 66 bilhões. Ademais, eu estou falando só de ICMS, e todos sabem que os Estados têm outras fontes de receita. A arrecadação de outros tributos estaduais, como IPVA, como o próprio FPE, entre outras receitas, deve ter acréscimo também significativo. Então, sob o aspecto, senhor presidente, do impacto orçamentário e financeiro, a visão nossa dessa relatoria é que os eventuais reduções de receitas que o PLP possa provocar, eles serão absorvidos em face ao crescimento das receitas projetadas pelos Estados. Sob o aspecto da constitucionalidade material, o PLP observa todas as exigências constitucionais em relação à legitimidade e à competência legislativa para a sua propositura. Isso porque, materialmente, ele visa a regulamentar o ICMS de forma geral e, de forma mais específica, a garantir a aplicação do princípio constitucional da seletividade em relação ao imposto. Nesse sentido, o projeto se apoia na competência legislativa estabelecido no artigo 146, inciso II, inciso III da Constituição Federal. No tocante à juridicidade, tampouco há óbice ao PLP, uma vez que, por meio do instrumento legislativo definido pela Constituição, projeto de lei complementar, cria-se norma dotada de generalidade, abstração, impessoalidade e obrigatoriedade, de forma proporcional e adequada para o atingimento dos fins a que se destina. No mérito, inicialmente, é importante consignar que a aplicação do princípio da seletividade no ICMS é determinada pela Constituição Federal desde 1988, mas nunca foi verdadeiramente implementada. Ao contrário, devido à facilidade de fiscalização do imposto sobre os segmentos em questão e à alta arrecadação que proporcionava, os produtos e serviços de que trata o PLP, em que, pese a sua essencialidade, sempre foram objetos de alíquotas elevadas do imposto pelos entes federativos. Quero fazer aqui, senhor presidente, se eu me permitia uma pausa para registrar com alegria a presença do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e o autor do projeto, o deputado Danilo Forte, a quem já me referi na leitura, no início da leitura do meu parecer. Com isso, a sistemática atual vinge há mais de 30 anos e somente recentemente é que foi verdadeiramente questionada. O movimento para a correção de rumo deu-se com a interpretação dada à matéria pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário, nº 714-139, de Santa Catarina, sobre a sistemática de repercussão geral, tema 745, em relação ao ICMS incidente sobre a energia elétrica e sobre os serviços de telecomunicações. Segundo essa decisão, por força do princípio da essencialidade e de que pode servir-se o imposto, art. 155, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, a alíquota aplicável aos produtos em questão, caso o Estado opte por aplicar a seletividade, não poderia exceder o patamar ordinário de 17% ou 18%, a chamada alíquota padrão ou alíquota modal. Ante o apelo dos entes federativos para permitir uma acomodação mais suave na implementação da mudança, o STF modulou os efeitos da decisão, determinando que eles só se façam sentir a partir de 2024. Seguindo a cronologia da matéria, ainda mais recentemente, a lei complementar que esta Casa aprovou, a lei complementar 192, que a Câmara também referendou, de 11 de março de 2022, trouxe alterações na sistemática da incidência do ICMS sobre os combustíveis. O seu objetivo era uniformizar as alíquotas do imposto e promover a monofasia na sua cobrança. Com isso, eram esperados efeitos positivos sobre os preços dos combustíveis. Infelizmente, senhor presidente, a uniformização das alíquotas estaduais do imposto incidente sobre os combustíveis não ocorreu por deliberação do COSENFAIS, nem tampouco a redução do peso do tributo sobre o preço final dos produtos. O substitutivo aprovado do PLP que se analisa tenta mais uma vez alcançar algum desses objetivos. Ou seja, o PLP vem reforçar dispositivos já consagrados na lei complementar 192 que foram ignorados pelos Estados da Federação. A novidade da proposta é obrigar a redução das alíquotas estaduais de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo à alíquota modal, na mesma linha do que determinou o Supremo Tribunal Federal em sua decisão sobre a incidência do tributo sobre a energia elétrica e as comunicações. Ora, o STF no citado recurso 714139 de Santa Catarina deu relevo à eficácia negativa do princípio da seletividade, reconhecendo quando da adoção dessa técnica pela inconstitucionalidade da lei estadual que fixou a alíquota superior à média para itens considerados essenciais. No caso, a energia elétrica. Evidentemente, estabeleceu com esse entendimento uma limitação ao poder de tributar do Estado. O PLP nº 18 de 22, pois, limita-se a regular e disciplinar por meio de lei complementar o alcance desse limite, especificando alguns bens essenciais e estabelecendo a consequência jurídica para essa caracterização. Tudo nos exatos limites da Constituição e do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ainda em respeito ao Pacto Federativo, o projeto respeita a faculdade dos entes de aplicar alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos, como forma de beneficiar os consumidores em geral, o que preserva Estados que, eventualmente, já apliquem alíquotas mais benéficas para determinados bens e serviços integrantes desse rol. Sobre a vedação ao aumento de alíquotas do ICMS incidente sobre os produtos em percentual superior ao vigente na data de publicação da nova lei, e aí peço vênia ao autor e peço vênia à decisão da Câmara, entendemos que ela é questionável e poderia induzir a judicialização da matéria. Por esse motivo, ao final, mediante emenda, propomos a sua supressão, porque nós estaríamos interferindo na autonomia dos Estados da Federação de poder fixar as suas alíquotas de ICMS. A essencialidade dos bens e serviços, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, limita apenas a elevação das alíquotas acima do padrão, não sua elevação até esse limite. Por isso, o nosso relatório sugere a supressão desse dispositivo que foi apresentado no PLP da Câmara dos Deputados. Especificamente em relação aos combustíveis, promovemos a alteração no parágrafo 2º do artigo 32A, acrescentado à Lei Candir, que determina que a alíquota definida dos moldes que estabelece servirá de limite máximo para a fixação da alíquota específica A de REM, de que trata o artigo 3º, inciso 5, a linha B, da recém-aprovada Lei Complementar 192, de 2022. Como o dispositivo, na forma do substitutivo aprovado na CRAM, traria sérias dificuldades técnicas para a fixação da alíquota específica uniforme pretendida, propomos, via emenda, que o limite máximo seja a alíquota mais elevada resultante da aplicação do parágrafo 1º do artigo 32A, acrescentado à Lei Candir. Assim, os Estados e o Distrito Federal conseguirão convergir para uma alíquota uniforme, sem que tenham que forçosamente aderir a menor alíquota para a dão vigente entre os Estados. Na realidade, isso foi uma preocupação manifesta, senhor presidente, pelos secretários de Fazenda e, com razão, nós estamos acolhendo a sugestão para não dificultar a operacionalização da aplicação da alíquota A de REM, porque é preciso fazer encontro de contas entre os Estados e, nesses encontros de contas, nós estamos limitando a alíquota máxima existente entre os Estados da Federação e não especificamente em cada um desses Estados. Isso abre uma flexibilização maior para a operacionalização daquilo que a Câmara decidiu. Já em relação à segunda parte do projeto, que trata da compensação pela união aos Estados por perdas de arrecadação produzidas pela entrada em vigor da nova lei, em relação à aplicação da alíquota modal, decidimos por mantê-la, mas com alguns ajustes. O primeiro deles é restringir a avaliação das perdas, as ocorridas somente em relação aos produtos e serviços de que trata o PLP. Ainda que tudo indique que os Estados terão condições de suportar a perda potencial de arrecadação, a demanda dos Estados, nesse sentido, nos pareceu justa. Então, essa é a primeira inovação em relação ao texto da Câmara. O gatilho para eventuais perdas será acionado não em relação à receita global dos Estados, mas à receita específica dos produtos que estão sendo tratados no PLP. Outra demanda que atendemos diz respeito à forma de compensação com as dívidas existentes, deixando claro que abaterão o serviço da dívida e não o seu estoque, o que evitará reflexos negativos sobre o fluxo de caixa dos Estados. Também permitimos, nos moldes da Lei Complementar 173, de 2020, que dívidas com outros credores, mas com aval da União, possam ser usados como instrumentos de compensação. Além disso, criamos regras de compensação para os Estados que não têm dívidas com a União, que isso nos pareceu uma lacuna, uma lacuna do trabalho feito pela Câmara, porque os Estados que fizeram o seu dever de casa, que não têm dívida, que estão equilibrados, mas que poderão perder receitas, esses não seriam recompensados, não teriam a sua compensação. Portanto, apresentamos uma emenda de nossa autoria para garantir essa compensação no exercício de 23, por meio da apropriação da parte da União de Receitas Adivindas da Compensação Financeira para a Exploração de Recursos Minerais, a chamada CEFEM. Além disso, no atual exercício de 22, esses Estados terão prioridades na contratação de empréstimos para fazer face a perdas presentes. A implementação dessas mudanças, no entanto, por se darem no meio do exercício financeiro, demandam ressalvas relacionadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que foi corretamente executado pelo relator da Câmara dos Deputados. No entanto, enxergamos a necessidade de ampliar essas ressalvas, estendendo-se ao artigo 136, que trata da concessão, renovação e ampliação de benefícios tributários. E vamos aproveitar a oportunidade para uniformizar as ressalvas da LDO nos termos aqui propostos, também na Lei Complementar 192, de 2022. No mesmo sentido, em relação ao artigo 7º, é correta e necessária a exoneração das principais exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal relacionada à matéria. Não seria razoável manter os gestores submetidos às regras vigentes quando a Lei Complementar, originada deste PLP, irá criar novo regime de CMS, demandando algum tempo para que os efeitos benéficos da lei se façam sentir nas contas públicas. Consideramos, ademais, que houve omissão do dispositivo em relação às vedações previstas para o período pré-eleitoral, exatamente aquele em que as medidas deverão ser implementadas, razão pela qual propomos emenda, acrescentando o artigo para dar segurança jurídica aos agentes públicos responsáveis por adotar as alterações de que trata o projeto. Quanto à mudança determinada pelo artigo 8º, ela também é mantida por ser medida eficaz para anular os efeitos do convênio número 16, de 2022, do CONFAS, que fixou a alíquota de renda... 11 horas 23 minutos, sejam todos muito bem-vindos ao Live CNN. Já se passaram 23 minutinhos, a gente estava, claro, acompanhando o início da discussão do texto do projeto que limita a cobrança de ICMS sobre o preço dos combustíveis. O relator, senador Fernando Bezerra, estava lendo o texto, que segue basicamente as linhas gerais do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas com alguns ajustes e algumas diferenças. A principal delas talvez seja aquela que prevê uma compensação para aqueles estados que perderem mais de 5% da receita em decorrência desse projeto. Esse pagamento seria feito pelas dívidas que os estados têm com a União. Outro ponto que foi bastante ressaltado pelo senador, né, Jairo, foi em relação às diferenças em que foram calculadas entre estados, municípios e uma consultoria ligada ao Senado sobre a perda de arrecadação e esse trecho a gente pode destacar, né.